Gente, hoje é dia de estreia, dá até nervoso, né? Mas estreia onde? Minha estreia no quadro Darcy Tinha Razão, lá no canal da Laura França no YouTube. A Laurinha pensou um quadro chamado Darcy Tinha Razão, fazendo uma alusão ao fato de que o sociólogo, o antropólogo, o educador Darcy Ribeiro tinha razão em muitas posições que ele assumiu em vida sobre a educação. O quadro é mantido por três professores, um professor de Minas Gerais, o amigo e companheiro Francisco Furrô, uma professora do Rio de Janeiro, amiga e companheira Bruna Werneck e euzinho aqui do Piauí, o Paulo Henrique. Então a estreia é hoje às 19h, lá no canal da Laura França, eu estou aqui colocando o link para que você possa ter acesso ao vídeo. Espero vocês às 19h, conto com a audiência e a participação de todos vocês. Um forte abraço e até lá! Um forte abraço e até lá!